Música Está acontecendo a mostra de profissões na Universidade Positivo. Na oficina de administração, os jovens visitantes e estudantes podem aprender um pouquinho mais sobre o mercado, sobre o perfil do profissional e também um pouco de sustentabilidade, comunicação e marketing. Eles levaram em torno de 10 anos se aprimorando, cantando de graça. Todos os anos, nas mostras de profissões que a gente faz, existe uma grande procura. E eu acredito que o sucesso dessa procura é porque nós vivemos num mundo de empreendedores, num mundo de gestores. E os estudantes, os jovens, eles estão buscando hoje um espaço, tanto dentro de organizações, grandes corporações, quanto o seu próprio espaço. A oficina de administração estava com a sala lotada. O professor Fabrício interage com os alunos e visitantes, com frases motivacionais explicando a função do administrador. Como, por exemplo, produtos como automóveis de marca, administração, marketing, inovação e sustentabilidade. Eu sempre quis saber como que iam ser as aulas e como é que os professores iam tratar a gente dentro de sala de aula. E eu achei que foi muito legal, que eu acho que eu vou continuar mesmo, eu vou querer administração e vou para frente nisso mesmo. Música 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 Música